Música Fala galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor, tamo aqui no Mortal Kombat X mais uma vez Dessa vez no online pra gente passar uma raiva aqui com o delay lag, entendeu? Eu não aprendo e foda-se, vamos jogar essa porra aqui no online Olha aí, tô na sala do Mortal Kombat X do Brasil, tá? Eu fui desafiado aqui por um cuzão aqui, vamos ver se ele vai ficar pelando Ou se ele vai jogar essa porra igual macho, vamos ver, vamos ver qual hírio que ele vai pegar aqui Dependendo aqui, vai variar o meu também Vamos lá, deixa eu pegar aí, cara Ah, pegou o Scorpion, ok, Scorpion é justo Eu acho, né? Eu vou... Caralho, pegou o Kungji, não, acho que o Kungji... Pegou o que? Bojutsu? Bojutsu é brabo pra caralho, hein? Tá, então eu vou jogar de... Bom Vou tentar uma de Kano, vai Pelescozão aí de Kano Será que ele vai vir embrasado? Hum, toma Faquichas Eita! Hum, mentira Opa Ah não, mentira, mentira Gancho Ahn, bolitos Sai Filho da puta Hum, sobe embrasado Eita, mentira que você pegou, cara Que mentira Ah, mentira Você tá bolado, cara Ah, mentira que eu tomei isso Que burro Ahn Toma Ah, mentira Filho da puta, ladrão Caralho, cara Só chute na canela, viado Joga bem, joga bem Sabe jogar no delay Sabe jogar no delay Beleza Vamos ficar esperto agora Que eu tô ligado que ele sempre levanta no chutinho Ah, mentira que ele defendeu isso Vai É Caralho, falhou, viado Que ainda cuida a sorte mesmo Vai Ó Ah, agora o filho da puta atrasou Nossa, pegou Que mentira Para com isso Ai, filho da puta Vem cá Um, dois Vala Ai, caralho Corri pra cima como um cabação Vai Toma Vem cá Um, dois Três Ai, muito rápido Toma Ai, não Caralho, o cara tá Cagado, viado Vai, seu otário Tem que ficar em forma Tá brabo o bagulho aqui, hein Eita, defendeu Igual bandido Toma Não Vai ficar parado aí não Vai tomar no cu, seu otário Eita, mentira que isso pegou Olha Banda O cara que saiu bonito agora Igual te tem Eita Ah, não esperava Não esperava Me enganou Filho da puta Toma Não, muito previsível Vou pular no c... Ai, caralho Filho da puta Me enrolou Dele Delele Delele Pra caralho Dá um gancho nele Ah, não pegou Não acredito Banda Agarra esse cuzão Matei Porra Foda-se Agora vamos ver como é que é o fatality aqui Foda-se Vamos fazendo E fudeu Não sei Cadê a finalizações Fudeu Ah, não sei Fazia Foda-se Ah, dislike Oh yeah Essa foi quente Mas porra Deu um lag Cautic Crazy ali Que atrapalhou Todo mundo Mas tá tranquilo Vambora Tá bonito Rapazinho Sou um monge Xaolin Idiota Eles aceitam Qualquer um Né? Foda-se Vai Cusão Eita Caralho Me pegar no céu Velho Do bagulho Ah, não Ai, ai Minha cara Ai, minha cara Não, Igor Devent em pé Igor 20 anos de curso Igor Tá de sacanagem Caralho Soltei Que burro Toma Agora sim Ainda gastei uma barra ainda de burro que eu sou Ah, mentira Que eu tomei isso Sim, cara Vai Vai Eita Pisou na minha cara Eita Saiu Banda Banda de novo Pisa nele Caralho Pegou errado Mas pegou, cara Vai Previsível Ah, muito longe Pegou errado Pula Que isso O cara me comprou aqui, viado Que loucura Ah, minha cara Amarela não tinha como sair Não tinha nem como sair Essa eu fiquei fudido Filho da puta Não tacou Vem Ah, mentira Cano Que tu não fez nada Cara, tá de sacanagem Caralho Bate nele Bate nele Bate nele, cano Não tô fazendo isso Filho da puta Defendendo Eita Eita Dislike Eita Vem embrasado Eita Defendi bonito Agora Ai, mentira Fudeu Essa eu vou perder Vai Toma Tô embrasado Tô embrasado Tô embrasado Embrasei Embrasei Mentira Isso pegou Ah, mentira Fudeu Vai Não, não, não Não, não Toma Um, dois Três Toma Muito previsível Vem cá de novo Um, dois Três Tá Vai ganhar Vai perder Ah, não Ah, filho da puta Ainda tomei um brutality Caralho Filha da puta Mandou bem Mandou bem Quase que eu vi Olha o meu coração ali Na ponta da flecha Que escrota Foda-se Vambora Gostei, gostei Vamos mais uma Mais uma Pra poder terminar isso aqui Vai Vai Oyel Previsível Vai Oyel Pulando o seu Que agarra Que isso Hum Ah, tô embrasado Defendendo Caralho Delay do capeta Não Vai Hum Errou Ai, pisei Olha o delay, cara Que loucura Como vai pra jogar isso, cara Bem caótico, cara Olha isso Tá bom Spanquei o cuzão agora Ficou na merda Põe pra caralho Igual boi ladrão Ah, não fez Muito fácil Ah Por favor, cara Faz na hora que eu peço Por favor Fudeu Caralho Que chato Ai, eu tô fudido Toma Essa porra pra lá Cara, é muito delay, cara É muito lag Muito caótico de jogar Não chutou Não chutou Que merda Tava em pé já É foda Atrapalha o cara também É feio isso, cara Eu não gosto de ganhar assim Na moral mesmo Acho feião Muito escroto até jogar assim Ai, que chato Eita Boa Toma um bandão Nossa, nossa, nossa Tô vivo Caralho Não dá tempo de defender Simplesmente não dá tempo de defender Caraca, é muito ruim jogar essa porra na internet aqui no Brasil Cara, vai tomar no cu Na moral Caralho Tomei a voadora telegrafada Que escroto, cara Nossa Vai Na cara Não, 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 não Boa, moleque Boa, moleque Jogando bem Jogando bem Vai Toma Ai, não Errei Filho da puta Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Toma Ah Foi boa Meu delay foi foda Mas jogou bem Se você quer jogar bem Gostei Não é apelão Joga na moral Gostei, gostei Parabéns Like Eu tenho que me habituar a jogar com essa porra no delay Né Pô, quer saber, cara Vou tentar mais uma Vou tentar mais uma Vambora Se você aceitar mais uma, eu fico feliz Vamos lá Vou pegar esse cuzão de porrada Foda-se Vem pra porrada Eita Pim Vem O cara não tá fazendo, cara Ah Porra Nunca tá falhando Vem Agora veio Tá apanhando pra caralho, hein Safado Eita Quase que eu cato, hein Tá de sacanagem, parceiro Pim Eita Bom, bom Teleporte Bom, bom Teleporte Bom, bom Teleporte Vai Vai com essa porra desse diabo Pra lá Toma Eita Chapeita a cabeça, hein Não, não, mentira Caraca, muito escuro esse chutinho, cara Ah Vai pra se foder com essa porra pra lá Banda Caralho, tá tomando só caneladão, hein Safado Tô embrasado, hein Tô embrasado, hein Vem Eita O bagulho pegou meio pra cima da maneira burra Tá bom, foda-se Ah, vai, vai cair Tá tranquilo Ou já Boa Toma Bandão Pim Pô, velho Defendeu o transante Ela tomou uma ganchão Vem Só na guela Olha da puta Vem que tem, seu cuzão Ei Eita A banda pegou longe pra caralho, hein Eita Like Tá apanhando, hein Tá apanhando Vem cá Eita Que mentira Para com isso, rapaz Que loucura Não, defende, Jack Você tá de sacanagem com a minha cara Toma, morreu Quebra as cuesta Ficou triste Perde uma costelinha aí pra ficar bonito E passa mais tarde Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Mesmo Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá like no vídeo Comenta aí se vocês querem ver mais desse tipo de vídeo aqui Falou? Então é isso aí Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho